E aí, bonitos! Tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje, gente, no Marrois Restaurante, para uma dica de onde comer. Sim, gente, ele está localizado aqui no Hotel Marrois e ele é aberto ao público. E ó, a gente já chegou aqui já com a mesa posta, já chegou o drink, já chegou a nossa entrada e a gente vai mostrar aí para vocês. Mas antes de começar esse vídeo... Não se esqueça de deixar o like, comenta aqui no nosso canal, se inscreva que é muito importante. Ative o sininho de notificação. E aqui na descrição está nossas redes sociais, lá sai conteúdo diário. É isso, então bora acompanhar esse vídeo com a gente. E aí E aí E aí E agora chegou aqui o drink. Eu pedi um mojito, gente. Ele é sem álcool. Vamos ver. E chegou aqui o meu drink, uma tequila Sunrise. Mas vamos provar. Bem verão, né? A cor é a cara do verão. Nossa, perfeito. Super leve e refrescante com esses dias quentes. Maravilhoso. Hum, gostoso. Tá em laranja, bem refrescante. E já chegou aqui a nossa entrada, que é um ceviche. E a Camille vai experimentar. Tem uma cara bonita, hein? E o cheiro, então. Olha, gente. Olha, a Camille vai experimentar aqui a primeira mão para vocês. Hum. Nossa. Agora chegou a vez do maio. Sim, gente. Vamos provar o ceviche, bem temperadinho. O cheiro está maravilhoso, bem perfumado. Vamos provar. E aí, o que você achou, Camille? Hum. É uma delícia. Bom. Muito bom. É muito bom. Pausa. Gente, muito bom. Bem temperadinho, você sente o gostinho do irmão. Hum. Uma delícia. Super aprovado. Hum. Nossa. Tá um sabor. Nossa. Esse tá de comer rezando, né? Tudo de bom. Gente, isso. Chegou aqui o nosso prato. Aqui da panga assada. Hum. Camille, ó, faminta. Tá com uma cara maravilhosa, gente. Essa crostinha dela. E tá um cheiro... Chega a manteiga derrete. Chega a manteiga derrete. Chega a manteiga derrete. Muito bom. Muito bom. É muito bom. Então, vamos experimentar, né? Bora. Tô ansiosa. E eu já montei o meu prato aqui, gente. Nossa, que delícia. Olha que pratão. E a Camille também acabou de montar o dela. Um pratinho bem singelo, bem moça. Então, vamos provar. E bora provar, né? Vamos. Primeira vez, hein, gente? Olha. Pelo que eu vi aqui, ela é recheada. Hummm. A gente dá água na boca, hein? Olha. Vou pegar ela purinha aqui, só. E vamos provar. Ih, gente. Olha. Agora é a minha vez de provar. Olha. Deixa eu te falar, hein? Vou pegar um pedação aqui da peraputanga. Aqui peguei. Primeiro eu vou provar só ela. Depois eu vou provar os outros. Hummm. Nossa. E aí, Camille? Hummm. O que você achou? O que você tá achando desse prato? Gente, surreal. Hummm. Eu não tenho nem palavras para descrever o sabor desse peixe, gente. Muito, 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 muito bom. Vou passar debaixo da mesa. Agora eu vou pegar uns temperinhos aqui. Uns legumes, né? Com pirãozinho e uma farofa. Hummm. Que delícia. Hummm. Nossa. Tá mais que aprovado, né? Muito mais que aprovado. Agora vocês vão me dar licença que eu vou terminar aqui de comer. E a gente volta daqui a pouco. Não podia faltar sobremesa, gente. Temos aqui uns churros com gelato de guavira e doce de leite. Todos eles feitos aqui, gente, no restaurante do Hotel Marroa. E chegou aqui a hora da Camille provar. Ai, gente. Dá até dó de suíço. Coração limpo. Olha, uns gelatos de guavira. Doce de leite. Tudo produzido aqui no hotel, gente. Ai, que delícia. E tá quentinho. Ó, vou provar um de cada vez. Hummm. E agora vamos provar, gente. Essa sobremesa, temos aqui um churros, um gelato de guavira. Guavira. E um doce de leite. E aí? Hummm. Tom. Nossa, muito bom. O gelato de guavira lembra muita fruta. E o churros tá quentinho, fresco e crocante. Muito bom. Hummm. Vou provar aqui o doce de leite primeiro. Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Nossa, uau. Nossa, uau. Nossa, uau. Muito gostoso. Bem suave, cremoso. E eu vou provar aqui agora os churros. Olha só que eu vou ficar noce. Hummm. Quentinho. Hummm. E o gelato de guavira, que é uma frutinha aqui do cerrado, bastante conhecida. Em vários lugares tem gelato, fruta, drinks. E aqui se encontra nessa sobremesa. O gelato de guavira. Nossa. Maravilhoso, gente. Tudo de bom. E agora eu vou provar aqui tudo junto. Tem um pedaço aqui do churros com gelato e o doce de leite. Vamos misturar os três juntos. Vamos ver. Acho que vai ser uma explosão de sabores. Nossa, uau. Hummm. Tudo de bom. Muito bom. Gente, já terminamos de comer. Realizamos essa experiência maravilhosa. Tô até cheio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e acompanhar todas essas comidas aqui com a gente. Experiência gastronômica. Sim. E, gente, ajuda a gente aí. Deixa o like nesse vídeo. Compartilha bastante aí com seus amigos essa dica. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa experiência. E aqui na descrição estão as nossas redes sociais. Lá sai vídeo em tempo real. Gente, quando eu falo tempo real, é tempo real. Lá já saiu esse vídeo, a gente mostrando tudo. Mas vocês também podem assistir aqui e siga a gente lá que lá sai tudo também. E além de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Muito importante. Porque sempre que entrar um vídeo novo, cair aqui e receber a notificação na sua casa. É isso. E é essa. Foi essa experiência. Tchau, gente. Um beijão. Tchau, tchau. E aí